E aí a Mirim Droriana, certo pessoal? A caixinha já tá pronta aqui, já tirei o biquinho de lá, até aqui, caixinha top, bem colocado serinha dentro, fechadas as frestas, vão efetuar a abertura aí e a transferência. Olha só, pessoal, então é só agora abrir, é um ninho bem pequenininho, né? Mirim Droriana. Olha só, pessoal, ninho quase acabando, né? Bastante mofo, mas vamos tentar salvar o enxame, né? Olha só, o ninhozinho bem pequeno, pessoal. Eu não sei se tem rainha isso aí, mas vou deixar aí, vou colocar o copinho de alimentação e vamos... Vamos esperar, né? Galera, agora vamos pra segunda, a Droriana. Aparentemente, parece mais forte, né? Então vamos colocar na caixinha. Já foi colocado o pito, né? O que estava aqui no litro. Olha só, já é bem mais forte esse. Olha aí, pessoal. Que show, né? Dá pra ver que tem pólen. Já é um ninho bem desenvolvido que não tem umidade, né? Olha aí, pessoal. Chame top, né? Aqui as resinas, colei aí na parede. Os potes de mela ali. E a rainha tá por algum lugar. Então a gente vai deixar aqui, limpa aqui a entradinha. E elas vão se virar aí, né? O pote já tá pronto pra alimentação. Por causa do inverno agora. Certo, pessoal? Então, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar a sua curtida. E compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Mostrar aqui, ó. Canudo. Tem mais uma lá. Merindro Oriana ficou lá naquele cantinho. Aí aos poucos a gente vai aromar. Certo, pessoal? Então é isso aí. Vou efetuar agora. De fechar a caixa. Deixar bem lacradinha. Com as fitas. Manda saia. Isso aí, então. É uma meliponária, né? A cura já tá aí. Então um forte abraço, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Olá, galera. Beleza? Tudo bem? Então, galera. É o seguinte. Eu estou aqui passando aqui Rapidex pra mim falar pra vocês que o meu amigo Jonas me deu uma participaçãozinha no canal, entendeu? Pra mim fazer uma peluzinha pra vocês. E, galera, se você não conhece o meu canal, convido a você a se inscrever lá, beleza? Paixão por abelha. Conheça lá, galera. Bacana lá. Rola vídeo bacana lá. Eu convido a você a se inscrever, deixar um like e deixar o sininho ativado pra não perder vídeos lá, beleza? E deixando seu comentário que a gente tá respondendo lá, beleza? Então, galera, muito obrigado aí pela atenção. Deixa essa força lá pra gente. Agradecemos de coração, beleza? E obrigado aí meu amigo Jonas, do canal Rei do Mel. Muito obrigado pela participação, amigo velho. Beleza? Então, valeu galera e tchau.